salve salve galera essa é mais uma edição do almanacs e coleções galera eu sou ricardo ribeiro e veio trazer para vocês um quadro que eu sei que muita gente gosta eu sei eu fico até eu mesmo fico ansioso para trazer para vocês tá que são as aquisições quadro de aquisições tá é talvez não vou garantir pode ser as últimas aquisições do mês de janeiro tá é dependendo né uma outra encomenda pode chegar aí durante semana a gente conseguir fazer aí até um unboxing especial aí ok mas por enquanto pela previsão de entrega pode ser esse o último quadro de aquisições tá do mês galera só tocando aí um um fato importante tá é após a divulgação do catálogo da panini tá para mês de janeiro né quase terminando mês de janeiro né é um quadro uma situação que eu até divulguei agora há pouco tempo né que eu levantei a hipótese tá dos fins das mensais perante né perante a panini eu acho que o quadro atualmente não tá muito longe disso acontecer não porque eu tô dizendo isso tá é houve um catálogo da panini lá quem acompanha né quem tá sido aí acompanhando sempre a divulgações das novidades da panini é houve um aumento considerável tá nas mensais da panini as mensais da panini então quase é o preço de um encadernado galera eu acho que o seguinte tá quem tá acostumado ok porque que eu falo é muitas vezes uma mensalzinha tá às vezes você não tá condições aqui no momento de você comprar encadernado né uma edição mais mais com mais páginas né mais especial com mais páginas e muitas vezes o encadernado agora você toma uma válvula de escape você não tem condições de pegar uma edição mais grossa e pega encadernado um encadernado não perdão uma mensal né que tava saindo a base de né é cheitava levou bom tempo a sete reais e pouco tava agora 9 90 né 9 90 10 11 12 e agora chegamos aos 20 reais tá chegando a 20 reais é são 96 páginas tá as mensais de batman superman liga da justiça tá e outros agora que eu não lembro não tô lembrado mais ou menos os títulos tá é vingadores tá é levaram né a quantidade de 96 páginas se não me engano a edição do homem também chegaram ao valor de 20 reais acho 20 reais e 90 tá quem quiser acompanhar pode acompanhar no catálogo da panini então ela praticamente tá chegando ao preço de um encadernado né eu acho seguinte já para chegar a fase né ao nível dos encadernados já coloca estabelece logo encadernado gente para tornar tipo para nós né fãs dos quadrinhos nos aperfeiçoar no adaptarmos logo né a comprar desencadernado infelizmente aquele que tinha né edições de mensais com válvulas de escape mas a gente não podia tá comprando sempre encadernado que o mais barato encadernado tá saindo também é 25 reais né numa republicação no encadernado 20 25 reais então se você a mensal tá chegando ao nível encadernado encerra logo as mensais e mantém pelo menos vou ter na coleção padrões de encadernado né é só não faço que agora né uma divulgação do catálogo da panini não vai ficar muito grande quadro tá vamos ter republicações é se eu não me engano a fase de batman por tom king é vai virar já vai ganhar uma edição de luxo né vai ser reeditado eu já te mostrei para vocês aqui nas pelas mensais tá vai ganhar agora onde são de luxo a lendas do universo de sede joias peres novos titãs vai 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 retornar as bancas esse mês né a edição número um então é para que negócio né acho que a paninha deveria olhar né para ver que tipo os maiores sucessos de vendas estão sendo os relançamentos né então são detalhes chegando aí por exemplo edições é alguns destaques como por exemplo é edição número 9 de lanterna verde de grunt morrison é vai chegar edição 9 e vai ser adaptada tá como no mesmo estilo né no mesmo estilo de superman edição número 1000 não action comics 1000 né e detetive comics 1000 né a action comics né ganhou uma fase ganhou um encadernado em capa cartão né um pouco mais caro né poderia ter lançado também em capa cartão mas tudo bem né e e agora a a do lanterna verde ganhou uma versão tipo mensal vai ser a 9 do lanterna verde né e vai ser a edição número 9 com um pouco mais de páginas mais trabalhado né deu 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 de eu vou conseguir devo trazer para vocês aqui no canal tá mas vale a menção rosa né agora momento né é outros títulos agora não vem no caso né quem quiser dar uma olhada aí na senão o review vai ficar muito longo ser uma um uma dica tá dica nova nax pra quem quiser olhar aí tá e um pequeno protesto né galera eu acho que que as mensais chegando a 20 reais vai acabar aí aquela nossa velha válvula de escape pra gente né quando você não tá em condições do momento de trazer uma um encadernado né de você trazer uma mensal né e da fortalece ainda mais a nossa a nossa nosso costume né de a gente frequentar e dá uma uma espichadela vinha e dá uma frequentada do servos né tem muita coisa boa para a gente conseguir tá em breve não quero fazer edições e servos com vocês sabe que eu gosto muito e eu sei que um quadro que muita gente gosta tá bom então galera sem mais delongas já me enrolei já me falei já falei muito tá quero mostrar aquisições pode ser as últimas questões de janeiro tá olha essa aqui ó eu sou né um aquele rastreador de bancas né e eu recuperei uma edição que eu tinha perdido que a lanterna verde número 5 tá de grant morrison tá é isso aqui tinha saído em março de 2020 na força da pandemia né eu acabei perdendo tá eu consegui recuperar né que a lanterna verde de grant morrison ok eu não queria perder nenhum isso aqui tava falhado na minha coleção tá então eu consegui resgatar tá é roteiro de grant morrison e arte de linha sharp é a fase que muita gente tá gostando aí de lanterna verde do grant morrison o dia em que as estrelas caíram galera edição número 5 eu não sei se não me engano eu acho que chegou tá para chegar a edição número 8 nas bancas tá um x-men tá de jonathan rickman tá edição número 6 tá número 6 e número 7 aí muitos falam cadê ricardo cadê número 5 galera tô para chegar até conseguir também essa que eu não quero deixar falhada na coleção vou só abrir aqui né e a embalagem o plástico muito bom né e na coleção e eu abri a embalagem aqui se faz que vale a pena pena até manter para embalagem o quadrinho essa fase que de onda rickman não estou querendo perder nenhuma edição né muitos podem perguntar ricardo consegue na arma né essa aqui ó ele está saindo um volume de cento e cento e sessenta páginas tá que reunições de x-men em 2009 tá escalibur novos mutantes x-force tá aqui uma representação do clube do inferno pelo jeitão da coisa emma frost voltou ao clube do inferno tá esses desencadenados estão saindo sensacional muito bonitos ok x-men de jonathan rickman depois dos primeiros que eu mostrei para vocês só não tô querendo perder nenhum quero ver se consigo número 5 para ver para vocês aqui ó esse aqui é o número 7 esse aqui é o número 6 esse aqui é o número 6 capa sensacional ó o número 6 e quarta capa muito bonita é uma fase que eu não tô querendo perder nenhum né galera e x-men por exemplo né foi como divulguei para vocês e o que realmente aconteceu né galera é o x-men chegou uma fase de colisão que eles acabaram virando ganhando foi uma fase encadernada né e não vai ter mais mensal dos x-men né ó é outra também aqui eu comprei e mantive no prático é de fazer aí a leitura mortal hulk tá 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 saindo a base de 20 reais e 90 tô falando que a faixa do do esse aqui é encadernadinho com menos páginas ele vem com 120 páginas né procurado procurado Bruce Banner né a guerra ao mundo dos homens galera ó sensacional tá já vi que tem participação do doutor senso aqui na história aqui muito maneira galera muito show tá eu não tô querendo perder nenhum ok e outros que eu tô tentando recuperar galera quarto mundo tá lenda do universo de ser quarto mundo de jack que volume 6 e lenda do universo de ser quarto mundo de arquivo de arquivo volume volume 7 galera ó das hordas de insetos de imantes invade a terra do território condenado tá edição número 7 tá isso aqui é imensamente né saudoso e nostálgico né galera caso você você lê edição número 7 e desenhadas e o jack kerb traz uma saudade imensa né e aquela parte é e Sensacional, a gente volta no tempo, a gente compra a tradição de Rodrigo Barros, letra de Daniel DeRosa, Lendo do Universo Tc 4º Mundo, esse aqui é o volume 6 e o volume 7, esse aqui não tem jeito, é um tipo de plástica que você quer ler, só se você não quiser ler, né, você quer ler, você tem que tirar, né, como você mantendo plástico, tá, muito bonito, eu gosto muito desses cadernados, né, tanto do Lendo do Universo Tc, não sou eu como muito leitor, esse aqui é o volume 7, tá, ó, nenhum autor dos comics tem mais prestígio e respeito do que o Ray Jack Kerr, tá, são 160 páginas, tá saindo ao preço de R$25,90, o Vento, tá, só deixar permitir aqui, tá, muito bom, o 4º Mundo, galera, ok, e galera, o seu review de hoje, tá, desculpa aí a dica, né, do início do vídeo, tornar aí o vídeo um pouco mais longo, ok, mas essa é a dica do Almanacs, ok, edições de banca, tá, lançamentos, eu espero que tenham gostado, tá, é, galera, eu quero trazer aí, tá, as imensas boasindas aos novos inscritos no canal, tá, ok, é, quero pedir, galera, aqueles que se inscreveram, vão se inscrever, tá, ajude o Almanacs Coleções, vão chegar aos mil inscritos em 2021, beleza, é, acompanhe o Almanacs Coleções Facebook e Instagram, tá, e quem gostar, dê seu like, dê seu joinha, tá, ok, eu vou encerrando por aqui, um abraço a todos e até mais.